Você está ouvindo Sonora, na melhor rádio alternativa da web, a Cabaré Rádio. Bom, bloco 3, vamos fazer aqui uma homenagem, uma singela homenagem ao rock gaúcho. Então teremos no bloco Cachorro Grande com Conflitos Existenciais, Bideobald com Me Deixa Desafinar, Engenheiros do Abaí com Desde Aquele Dia e também teremos Júpiter Maçã, que nos deixou em 2015 esse ícone da cultura e da música gaúcha, com a canção Miss Lexotan 6MG Garota. Viaje no som, daqui a pouco venho para o quarto e último bloco.